...por isso existe o círculo de orações, por isso nós queremos estar unidas, morando pelas outras. Aqui nós conhecemos a história de Ana, que era casada com o Eugana, e ele tinha duas esposas, Ana e Penina. E alguns historiadores dizem que Ana era a primeira mulher, e pelo fato dela não ter filhos, ele teve a segunda mulher, que lhe deu vários filhos. E isso atormentava a Ana, porque Ana tinha um sonho, o sonho de ser mãe. E ela via, talvez Eugana brincando com as crianças filhas de Penina, e aquilo lhe doía no coração. Mas ela não desistiu do sonho dela, ela entregou aos pés do Senhor, ela entregou para o Senhor, e chorando abundantemente ela foi até o altar do Senhor, e contou o seu problema. A partir do momento que a gente faz isso, a gente se humilha na presença do Senhor, e a gente conta para o Senhor em detalhes, irmãos. Deus é detalhista, conta em detalhes daquilo que tu está precisando. Deus ouviu a oração de Ana. Aleluia, glória e aleluia. Ana fez um voto para o Senhor. Ela fez um voto, e olha o voto que ela faz. Ela queria tanto filho, e ela promete que se ela tivesse um filho, ela entregaria para o sacerdote. Ela queria ser mãe. Ela queria mais que isso. Ela queria que Deus abrisse a madre dela. Porque a Bíblia nos conta, lá no capítulo 2, no versículo 21, Abençoou hoje o Senhor a Ana, e ela concedeu e teve três filhos e duas filhas. Ela teve mais cinco filhos depois de Samuel. Porque Deus faz a obra completa. Ela fez o voto dela, mas ela cumpriu o voto dela. É isso que nós temos que cuidar, mas quando a gente faz um voto para Deus. Quando a gente faz um voto para Deus, a gente deve anotar. A gente deve anotar e guardar dentro da Bíblia da gente, o voto que a gente fez. Para a gente não esquecer que a gente tem uma dica dentro do Senhor. E a palavra é que a gente não deve fazer voto de todo. Porque Deus dá, Deus tira. Então a gente tem que ter cuidado com o voto que a gente faz para o Senhor. Ela cumpriu. E quando ela... Aqui diz que ela chorou abundantemente. A chegar a ponto que os lábios dela só se ouviam. Ela se amou o coração dela. Ela já não tinha mais força para aclamar. Ela orava com o coração. E Deus viu esse quebrantamento no coração dela. Porque Deus ouve no coração quebrantado. Mesmo que Deus tivesse errado a lábio dela. Ela sabia que tinha um propósito. Ela confiou. Eu quero um filho. Eu vou ter um filho. E de ano em ano, o cara subia lá e fazia o sacrifício. Ele dava a oferta com o veneno e os filhos. E para a Ana, mesmo não tendo filho, ele estava em dor. Isso agradou o coração do Senhor. Ele já estava plantando. Ele já estava plantando para acolher a vitória. Amém? Nós temos que ofertar para Deus. Não ofertar somente, né? Ajudar a graça do Senhor. Mas ofertar o nosso louvor. A nossa oração. A nossa gratidão. Porque às vezes estamos tão preocupados em pedir, pedir. E às vezes recebemos e esquecemos de agradecer ao Senhor. Porque já estamos pensando lá na frente em pedir outra coisa. E esquecemos de agradecer ao Senhor. Cuidado, irmãs. Pedir o voto que você faz com o Senhor. Cumpra o voto que você faz com o Senhor. Porque o Senhor é poderoso para cumprir. Ele é fiel. Seu fiel com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãs. Se entregue. Entregue a tudo hoje, essa noite. Para eu sentir o meu coração, irmãs. Aqui no caso, ela estava com o coração dela amargurado. E eu fui pesquisar. Porque a palavra do Senhor disse que Deus não ouve oração com o coração magoado. Daí eu fui ver. Tem diferença de mágoa e de amargura. Mágoa é quando alguém faz alguma coisa para ti. Que nem a Peníria estava fazendo para ela. A Peníria irritava ela. Provocava ela. Porque ela não podia. E porque tinha ciúme dela. Porque apesar dela dar filhos para a Eucana. E a Eucana amava mais a Ana. Então, ela irritava ela. Mas Ana não tinha mágoa de Peníria. Eu fui sentindo que ela era com ela mesmo. Ela se sentia fracassada. A amargura é quando a gente tem uma tristeza interior nossa. Quando a gente se sente fracassada por não conseguir alguma coisa. E a mágoa não. A mágoa é quando a gente não consegue liberar perdão. E daí Deus não ouve a nossa oração. Porque a palavra diz que a gente tem que primeiro liberar perdão. Para depois poder abençoar. Deus não ouve o coração com mágoa. Então, nessa noite, o Senhor tinha todas as amarguras. O Senhor quer quebrar tudo aquilo que está impedindo. Você de receber a tua bênção. Alguma coisa que te aconteceu no passado. Que te traz a lembrança. O inimigo te traz a lembrança. Te acusando. Irmãs, acusador só tem um. É o diabo. Não dê ouvido para o diabo. Jesus é maior. Ele venceu tudo para nós. Ele já venceu. Não dê ouvido, acusador. Se você tem alguma coisa acertada com Deus. Se derrama na presença do Senhor. É hoje a sua noite. É a dor. Se você tem que amar hoje na presença do Senhor. Se precisar chorar, chora. Se precisar ajoelhar, joelha. Mas entrega. Entrega todos os problemas na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é aquele ouve a oração. Glória a Deus. E a tempo certo. E outra coisa que me chamou a atenção nessa palavra. É que o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Porque ela morruciava só. Porque ela não tinha mais força para falar. E ela disse, não estou bêbada. Eu não bebo. Ela não bebia mais. Ela não comia. Ela só estava vivendo daquela vontade que ela queria. Do desejo do coração dela. Do sonho dela se realizar. Aleluia, Jesus. E daí ela nunca entrou no sacerdote. Pensa bem, irmãs. Se o pastor vem e diz para nós. A gente está orando e chorando. E o pastor diz para nós. Que a gente está bêbada. Ou que a gente está... A gente ia ficar quieta, né? É difícil, né? O nosso pastor. Aí o sacerdote dela pegou e disse que ela não entrou. Ela só se justificou. Eu não estou bêbada. Eu estou atribulada de coração. Estou pedindo para o Senhor o meu sonho. Estou pedindo porque eu sei que Ele pode cumprir. E o que aconteceu? Ele profetizou para ela. Ela ao mesmo tempo liberou. Que Ele liberasse a profecia para ela. Que é o desejo do coração dela. E Ana já saiu dali sorrindo. Porque ela tinha certeza que Deus ia dar aquilo que ela tanto queria. Coração dela se agregou. E ali fala... Porque ali ela falava assim no voto dela. E fez um voto dizendo... O Senhor dos exércitos. E quão difícil deve ter sido para ela criar aquela criança que naquela época parece que se desmamava por 3 a 4 anos. Ela criou por 3 anos aquela criança. E deu para Eli. Um templo que era cumprido pelos filhos de Eli. Mas Deus já tinha um propósito. Não só com Ana. Mas um propósito para a vida de Eli também. Porque os filhos eram rompidos. Eles roubavam as ofertas. E Deus mandou que Samuel fosse criado por ele. E tudo que ele não pôde fazer para o filho ele fez por Samuel. E Samuel... Que diz o que quer dizer... Do Senhor eu pedi. Foi o nome que ela deu para o filho dela. Porque do Senhor eu pedi. E Samuel... Como nós todos sabemos... Um de dois reis. Inclusive o rei Davi. Um grande profeta. Deus já tinha um propósito na vida. Mas ele queria que o ano se quebrantasse. Porque até o momento o ano só tinha inveja de Berlina. Porque a Berlina tinha filhos e ela não tinha. No momento que ela tomou uma atitude. Que ela tomou uma decisão. Eu vou aos pés do Senhor. Eu vou ao altar de Deus. E vou fazer um voto com Deus. E vou cumprir esse voto. E foi o que ela fez. Deus ouviu. Deus tratou o coração. Talvez o choro dela ali era um tratamento de Deus. Ela se derramou ali tudo. Aquilo que machucava ela. Ela pediu perdão para o Senhor. Ela inveja. Ela ingratidão. Porque o marido dela era... Amava ela. E queria fazer... Tem uma parte que ele fala... Por acaso eu não sou o melhor que dez filhos para ti. Por que tu não come? Por que tu não bebe? Ele não aguentava mais o sofrimento da esposa. E Deus viu tudo isso, irmãs. Porque ele plantava. Porque ele ofertava o Senhor. E Ana e Ana diziam todos a casa do Senhor. Não foi a circunstância que parou Ana. Não foi a dificuldade. Não foi a luta. Não foi nenhuma penina. Porque no nosso mundo que nós vivemos tem muitas pessoas que dizem que não vai dar certo. Larga. Larga esse Deus. Larga esse marido. Larga o teu filho. Deixa. Não é assim. Nós temos que perseverar em oração. E para o nosso Deus, como todos os robôs dizem aqui. Tem resposta para tudo nas áreas da nossa vida. Deus tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Basta a gente estudar a palavra de Deus. Basta a gente buscar respostas. Irmãs. A melhor revelação vem da palavra de Deus. É a principal revelação que a gente precisa para as nossas vidas. Se tu estudar a palavra de Deus, tu mergulha na mansidão, na paz, na tranquilidade que Deus te dá. Ele tira o tormento da tua alma. Ele te dá uma direção para aquilo que tu precisa. Tirando toda a aflição, toda a angústia, toda a circulação de alma. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele quer ir no lugar onde os médicos não vão. Na tua alma. Curar o teu coração. Curar aquilo que você não consegue. expressar. Que o teu serbrante mostra a tristeza. Mas não podia ter entrado numa depressão. De se fazer de coitadinha. Fica quieta na dela. Não tem filhos, mas o marido tem com a outra. Fica quietinha. Como muitas fazem. Prefere se acomodar. Mas ela não. Ela tinha um sono. E ela correu a por essa história dela. Porque ela sabia. Ela serviu um Deus. Ela serviu um Deus. Que é o Deus que nós servimos. Um Deus que abre um marco. Como o louvor falou. Um Deus que ressuscita a mortos. Um Deus que eu creio que cada um tem um minacro para contar. Eu creio nisso, irmãs. Um Deus poderoso. Um Deus que faz grandes coisas. Um Deus que deu livramento de morte para mim. Há dez anos atrás. Eu estou aqui por graça e misericórdia do Senhor. Que Ele me livrou da morte. Um Deus que deu livramento de morte para o meu filho, para o Tiago. Que toca no ministério da Deus, esposa da irmã Bruna. Que deu livramento para ele. Que era para ser uma criança que nasceu com problema de hidrocefalia. Foi consertado pelos médicos. Que ele ia ser uma criança que não ia falar. Que não ia andar. Ia ser uma criança vegetativa. E eu não estava nos caminhos do Senhor e do Senhor. Mas eu ia na igreja com a minha mãe. E a mãe plantou para mim. E eu recebi de Deus. E foi tudo ali que começou. Porque Deus já tinha um projeto na vida do meu filho. Ele já tinha um projeto na vida dele. E com seis meses que ele tinha. Ele não sentava. Ele era todo mole. Ele tinha problema na cabeça. Ele anda, né? Cresce. Com seis meses de idade, eu levei ele no neurologista. O neurologista pegou. Antes eu tinha me servido, né? Porque ele tinha sido curado. Eu fui numa igreja. E Deus me chamou dizendo que o meu filho estava sendo curado. Muito melhor no cérebro. Eu levei ele no neurologista. O neurologista pegou ele do meu colo. Botou ele sentado na mão. E ele ficou sentado. Glória a Deus! Ele ficou sentado. Ele fez todos aqueles exames do pé, né? O pai se conseguiu no pé. E ele disse assim, mas esses exames dessa criança estão errados. Essa criança tem todos. O de uma criança, não, não. Ele é uma criança, não. Glórias a Deus! Glórias a Deus, Luz. Eu tinha uma fita métrica que eu tinha que estar medindo a cabeça todo mês. Eu disse, nunca mais. Eu quero usar essa fita métrica pra gente. Glória a Deus! Eu disse, meu Deus é grande. Abre a Criado. Deus é maravilhoso, Luz. O meu filho foi no médico de novo, ele foi com seis meses. Ele foi no médico de novo, agora antes de casar, com 20 anos. Nunca fez um exame de sangue, nunca ficou doente. Uma criança que foi inteligente, com quatro anos já sabia ler. Nunca voltou ao colégio. Ele é uma criança de Deus. É o nosso Deus. É o Deus que faz milagres. É o Deus que faz milagres. É o Deus que a gente serve. Mas nós temos que crer nisso. Porque nós cremos muito para os outros. É mais fácil. Não, a gente tem que crer pra nós, porque nós também precisamos, irmãs. Muitas vezes, as pessoas, a gente vai no culto. E as pessoas, parece que tem medo de abraçar a gente, de orar por nós. Parece que pensa que a gente não precisa de oração porque a gente é líder de congregação. Porque a gente é líder de discípulos de oração. Irmãs, nós, vocês sabem, nós que somos, né, na frente, nós é que precisamos de oração. Porque nós estamos na frente da batalha junto com Jesus. Jesus está na frente de nós, nós estamos atrás e o povo está atrás. Mas nós precisamos de um abraço, sim. Nós precisamos de oração, sim. Pra que a obra possa continuar. Eu não sei qual é o seu problema nessa noite. Eu não sei, mas o Senhor Jesus, ele sabe. Porque senão você não estaria aqui. Você não estaria aqui. Porque tanto eu, quanto a irmã do Tião, e convidamos várias mulheres para estarem com hoje. Mas elas não vieram. Mas irmãs, não se tristeçam. Porque a vez que está aqui, vocês vão perceber. Porque cada um recebe aquilo de acordo com as suas escolhas. Elas fizeram as escolhas delas. Deus tem hora certa e data certa para entregar o milagre. E se a gente perde, a gente volta para o final da fila. Tem muita gente que perdeu a bênção hoje. Tem muita gente que perdeu a bênção hoje. Olha os louvores que tocou no nosso coração, que nos quebrantou desde o início. As orações. E a palavra que Deus está falando nessa noite, irmãs. Que Deus quer quebrar toda maldição hereditária. Quer quebrar toda praga, toda pensaria. Tudo aquilo que te amava aí no ano passado. Toda tristeza. Tudo aquilo que te aflige, irmãs. Deixa hoje aqui no altar do Senhor. Deixa aqui e leva para casa. Deixa aqui e sai daquele leve como uma saída. Um sorriso nos lábios, crendo na... Não, não é verdade. Crendo. Ela crendo. Precisa de uma atitude nossa. Todos os grandes milagres que aconteceram, precisou de uma atitude do homem primeiro. Precisou de uma atitude. Nós temos que acordar, nós temos que despertar. Nós temos que correr atrás. Nós não podemos desistir. Não desiste do teu sonho. Não desiste do teu projeto. Não desiste da tua promessa. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para não vir. Ele é fiel para não vir na hora certa. No momento certo, irmãs. Quando você estiver pronta. Ainda só recebeu, porque ela já estava pronta. Deus precisou tratar dela primeiro. Aleluia. Deus quer te trapar nessa noite. Deixa Deus te trapar. Deixa Deus tirar tudo aquilo que te amargura, por Deus. Quebra, que tira toda a raiz de amargura. Pede perdão para o Senhor. Pede para o Senhor te ajudar a liberar perdão. O Senhor te ajuda. O Senhor ajuda. Pede para Deus te dar sabedoria. Para agir dentro da tua casa. Porque não é por força, irmã. Não é por força que a gente traz os nossos para a casa do Senhor. É pelo nosso testemunho. Muitas mulheres têm o seu esposo pela boca fechada. O testemunho. Sendo uma boa esposa. Não deixando desejar nenhuma área dentro do seu lar. E muitas vezes querem trazer a força, a força, a força. E ficam falando, falando, falando. E acabam tendo ódio. Tendo raiva. E não vê nem filho nem marido. Vem e vem. Oh, Deus, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãs. Deus está dando uma oportunidade tremenda nessa noite. E eu creio, irmãs, que Deus está agindo desde o primeiro momento que a gente entrou. Desde as duas horas da tarde que vocês estão aqui, irmãs. Não é em vão, irmãs. Não se entristeça, irmãs. Se alguma penina disser para vocês assim. Ah, vocês perderam tempo lá dentro. Porque sempre vai ter a voz, né? Do acusador. Sempre vai ter as pessoas para te acusar. O que vocês querem? Tarde, todo sábado lindo desse. Podendo estar lá na festa do peixe, que é o último fim de semana. Podendo estar em outro lugar. Porque é desfocada da igreja. Deus vai honrar a fé de vocês, irmãs. Deus vai honrar a fé de vocês. E Deus tem mais ainda, porque não terminou. Você tem a noite ainda, que vocês vão estar aqui. Você tem amanhã ainda, que vão se entregando na consagração. Mas que é a hora completa, irmãs. Basta você crer. Basta você não desistir. Basta você perseverar em oração, irmãs. Eu sei que quando as lutas vêm, fica mais difícil para orar. Quando as lutas vêm, é mais difícil de se ajoelhar. Mas não desiste, irmãs. Não desiste de se ajoelhar. Não desiste de jejuar. Não desiste de se consagrar. Porque a prova vem, irmãs. É para nos aproximar de Deus. Não para nos afastar. E as pessoas não têm esse entendimento. Elas acham que a prova vem. E daí desiste. Ah, mas eu estou dentro da igreja. Estou dentro da igreja. Que nem a... Eu não podia ter dito isso. Mas eu estou indo. E a penina está tendo vindo. E eu não tenho. Eu não vou mais. Não. Ela perseverou. Até chegar o dia da vitória dela. Não importa, irmãos, os abusadores. Não importa a voz da credulidade. Não importa a questão. Não importa a luta, irmãs. Se você está aqui. É porque o Senhor tem um propósito na tua vida. É porque o Senhor tem um propósito na tua família. É porque Deus chama um primeiro. Precisa de um, irmãos, da casa. Para Deus trabalhar. Deus venceu lutas com um. Exércitos inteiros. Com uma pessoa que Ele levou do outro. Seja você essa pessoa na sua casa. Que é a pessoa que vai estar lutando. Que vai estar jejuando. Que vai estar orando e perseverando. Que você vai vir. Que no momento certo. Você vai ver. Que no momento certo. Você vai poder dizer. Eu e minha casa servimos. Que você vai poder testemunhar o teu milagre. Eu creio, irmãos. Que esse retiro que vocês fizeram. Vai ter testemunho. Não só para vocês. Mas não para nós aqui do círculo de anjo. Vai ter testemunho para nós. Porque isso foi uma aprovação para nós também. É o nosso primeiro culto fora da nossa congregação. Mas nós colocamos aos pés do Senhor. Nós oramos. Nós nos consagramos. Nós pedimos a direção do Senhor. E eu creio que não é em vão. Então não deixe nada. Nada afastar a presença do Senhor. Não importa a luta. Não importa a dificuldade. Talvez você pode pensar assim. Ai, mãe. É fácil falar. Eu não devo ter luta. Tu não tem a minha luta. Mas, irmãos. Todas nós temos lutas. Todas nós temos lutas. Mas cada um tem a luta que pode carregar. O Senhor não dá nada conforme a gente não possa carregar. Eu tenho a minha luta. Vocês não iam poder carregar a minha. E eu não posso carregar de vocês. Cada um tem conforme a Deus. Mas nós só vamos vencer se nós perseverar. Se nós perseverar em oração, em jejum, em comunhão com as irmãs. Glória a Deus. Em comunhão, irmãs. Não desiste, mas o círculo de oração. Ouvir, irmãs, irmãs. O círculo de oração é a coluna da igreja. Por todos os círculos é a coluna da igreja. Porque nós entramos na brecha pela vida de pessoas que a gente nem conhece. Verdade. Pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, dos ministérios. É o preço que a gente paga. Mas é um preço bom de pagarmos. Eu amo fazer isso. É um preço bom de pagarmos. Às vezes é doído. Um pouco mentir é doído. Mas é bom. Mas tem que compensa. Tem que compensa quando tu veja as pessoas crescendo dentro do círculo. Que nem as meninas, que nem eu digo. No começo foi difícil. Fazer uma cantata, fazer uma lei de palavra tritória. No começo foi difícil, irmãs. Mas aos pouquinhos. Entre mulheres. A gente vai se soltando. A gente vai se soltando. E Deus vai oportunizando. E Deus vai oportunizando. E elas vão crescendo. Hoje já temos pregadoras no nosso meio. E levitas, intercessoras. Diaconisas. Tudo é Deus. Porque nós nos entregamos ao Senhor. É isso que o Senhor quer. Que a gente se disponha mais. Que a gente se disponha mais. Que a gente aproveite mais as oportunidades. Quantas mulheres pudiam estar aqui hoje aproveitando essa oportunidade? Quantas mulheres pudiam estar aqui? Mas não fizeram. Elas fizeram a escolha delas. Algumas não puderam. E Deus tem misericórdia. E Deus está vendo. Deus sabe. Não adianta inventar desculpas. Que Deus vê tudo. E quando a gente quer, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito de estar na presença do Senhor. A gente não deve perder as oportunidades que Deus nos dá. Porque vidas dependem da oportunidade que o Senhor nos dá. A gente não sabe o que vai acontecer. Porque tudo é mistério. É o Deus do sobrenatural que nasce a vida. É o Deus que faz grandes coisas. Coisas que se a gente começa a ler a Bíblia, a gente diz, como pode? Mais ou menos um Deus que faz hoje. Um Deus que abre uma estrada no meio do mar para o seu povo passar. Um Deus que deu vida a um exército de ossos secos. Pode imaginar isso, irmãs. Deus dá vida a um exército de ossos. Se a gente vai olhar, se a gente vai olhar e Deus a vida faz um exército de novo, esse é o nosso Deus. É o Deus que a gente serve. A gente tem que acreditar nisso. A gente tem que confiar mais no Senhor. Glórias a Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Que Deus vai fazer algo tremendo. Que Deus está fazendo. Glórias a Deus. Que Deus a sua infinita misericórdia. A francês adora, a patria, todos os pedidos que vocês colocaram na presença do Senhor. Porque Deus vê isso, irmãs. E Deus se alegra. E eu vou dizer uma coisa, irmãs. É dando o que se recebe. Não se preocupe em receber. Quando nós tivemos o nosso culto lá, quando nós tivemos uma vez por mês o nosso culto do circo. Que é toda a última terça-feira do mês. Eu digo para as irmãs, hoje nós vamos ser instrumentos. Não se preocupe em receber. Porque é dando o que se recebe. E a gente se doando que a gente vai receber. É aquilo que a gente tanto pede para o Senhor. Então, hoje, irmãs, Deus está oportunizando. Nós vamos quebrar toda a maldição. Toda a frága. Toda a palavra maldita que foi lançada nas nossas costas. Toda a frága que foi lançada. Que antigamente dizia para o pai, para a mãe, para a matrinha, regada. Está no lado, no nome de Jesus. Porque para o Senhor não há impossíveis, irmãs. Para o Senhor não há impossíveis. Ele pode todas as coisas. E Ele vai trazendo o teu pensamento. Aquilo que está te atormentando. Aquilo que está te impedindo de fazer mais para o Senhor. E vai ser derramado aqui na presença do Senhor. Vai ficar aqui, irmãs. Você vai para a casa leve. E você vai ser outra pessoa. Você vai ter sede de estudar a palavra do Senhor. Você vai ter sede de estar na casa do Senhor. Oferecendo o seu melhor. É a sua presença. É a sua adoração. É o seu glória a Deus. É o seu aleluia. É isso que o Senhor quer ouvir. O seu quebrantamento. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Um pouquinho Deus já te mudando. Mas você precisa estar na casa do Senhor. Você precisa estar na casa do oleiro. Para que Ele possa perfeiçoar o vaso. Aqui é a casa do oleiro. Você é o vaso. Você é o vaso. Você precisa estar na casa do oleiro. Para que Ele possa te moldar. Conforme a vontade dEle. E não na nossa vontade. Porque Deus é maior. Que qualquer problema. Que qualquer adversidade. Qualquer coisa que você está pensando nesse momento. Mas eu não consigo. Você consegue. Você consegue. Porque Deus é maior. E se você entregou para Deus. Deus está na frente dessa batalha. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer que nem anda. Tomar uma atitude. Para que o Senhor possa se lembrar de ti. Não que Ele esqueça. Mas o Senhor lembrou do voto que ela fez. O Senhor renasciou ela. Com desejo do coração dela. É isso que o Senhor tem que fazer. Quebrar todas as barreiras. Te libertar. Daquilo que te prende. Tirar toda a atadura. Para depois te abençoar. Para depois entregar as duas mãos. Você estará pronta. Para receber aquilo que você tanto mede do Senhor. Que só você e o Senhor Jesus sabem aquele secreto do seu quarto. Irmãs. Mais uma vez. Eu vou forçar para que o Senhor me toque a fazer isso. Não desiste da sua família. Não desiste do seu espanto. Não desiste do seu casamento. Não desiste dos seus filhos. Não desiste da sua promessa. Porque se o Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Porque Ele é o Deus de promessa. Amém. Amém, irmãs. Amém. Eu entrego essas palavras no nome de Jesus. Para lhe dar as irmãs. Para vir aqui na frente. Se derramar na presença do Senhor. As irmãs do circo de oração. A coluna de fogo. Vamos estar fazendo um circo na volta de vocês. E as pessoas estarão aqui na frente. Se você sentir vontade de se ajoelhar, se ajoelha. Se você sentir vontade de se chorar, irmãs. Nós estamos aqui, irmãs. Só aí, irmãs. Dê liberdade para o Espírito Santo te tocar. Dê liberdade para o Espírito Santo te limpar. Da cabeça aos pés. Porque se você tiver alguma enfermidade, irmãs. Vai ser repreendida no nome de Jesus. Do alto da cabeça, do alto dos pés. Vem aqui para o meio, irmãs. Se derramar a minha presença do Senhor. Dê liberdade para o Espírito Santo. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus. Presta atenção no louvor. Busca para o Senhor o teu Samuel nesta noite. Mas primeiro peça perdão. Diga tudo aquilo que está te atribulando. No nome de Jesus. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso, Pai. Deus, Jesus amado. Oh, Deus poderoso. Vai trocando nessas vidas, Senhor. Aleluia, Jesus. E como nós somos. Aleluia. Onde vai irmã Simônia, irmã Bonschev. Está orando. Vai declarar a Deus. Ora o tempo. Porém, sim, irmãs. Sem se preocupar com o tempo. Repreendendo toda a briga. Todo o mal.